Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta segunda-feira, começa agora. Um eletricista foi assassinado na manhã de ontem no Japiim, zona sul de Manaus. A polícia ainda procura pelos suspeitos do crime. Os vizinhos estavam abalados. É lamentável porque... cara de família, trabalhador. Os familiares preferiram o silêncio diante das câmeras, mas disseram que os suspeitos passaram por este beco e chegaram na casa. Aqui morava Edson Silva Guzmão, de 47 anos. Ele trabalhava como eletricista de veículos. Era cedo. Edson estava aqui na casa dele. Ele foi surpreendido supostamente por dois homens que entraram. Segundo informações, teve luta corporal. Os assassinos desferiram vários golpes de faca. O eletricista ainda pediu ajuda. O irmão que mora próximo ouviu e tentou socorrê-lo. Ele ainda foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos bandidos deixou para trás este chapéu, que pode ajudar a esclarecer o caso. Na casa, não há sinais de arrombamento. A polícia ouviu duas adolescentes suspeitas de participação no crime. Em seguida, elas foram liberadas. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Os moradores lamentaram. Foi mais um pai de família que perdeu a vida. Mas era um cara super gente boa, tranquilo, caseiro. O filho dele tem um filhuzinho. E na tarde deste domingo, o empresário desapareceu depois de cair de uma lancha no Rio Negro. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, o empresário e vocalista da banda Toa Toa, Mikael Lacerda, de 34 anos, está desaparecido depois de pular de uma lancha na tarde deste domingo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incidente teria acontecido nas proximidades aqui da Feira da Manaus Moderna. A corporação foi avisada por volta das 3h45 da tarde. O empresário é conhecido na cidade por ser proprietário de lojas de roupas. Segundo informações de amigos que circulam nas redes sociais, eles informaram que a embarcação estava abastecendo quando o rapaz decidiu pular nas águas, nas proximidades de um posto. A primeira dificuldade foi encontrada lá pelas informações que eles tiveram, a questão da profundidade. Porque aqueles pontões ali, eles têm uma causa, porque eles ficam em linha ali, né? Devido à profundidade ou o leito do rio. Essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade que nós temos, a questão da correnteza. Tendo em vista que como é o leito do rio, a correnteza ali é... não chega a ser uma correnteza grande, mas tem condições de deslocar um corpo. O corpo de bombeiros informou ainda que as buscas pelo corpo foi finalizada por volta das 6h da tarde e foi retomada na manhã de hoje. O inquérito foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias da responsabilidade do acidente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E uma embarcação com droga e pescado foi apreendida pela polícia na manhã de ontem no porto da Manaus Moderna. O barco vinha de Tefé para Manaus. No barco foram encontrados 65 quilos de drogas. Dois adolescentes que estavam com os entorpecentes foram levados para a delegacia. A embarcação Antônio Nunes vinha de Tefé. A polícia acredita que a droga encontrada seja maconha do tipo skunk e investiga se o dono do barco sabia sobre o transporte dos entorpecentes. O detalhe é que essa história não para por aí. Depois desta apreensão, a DEMA, delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, também encontrou pescado irregular. Foram apreendidos uma tonelada e 300 quilos de pirarucu. Os peixes tiveram a documentação falsificada, segundo a polícia. Os documentos não foram expedidos pelo IBAMA. Portanto, o pescado foi considerado ilegal. A documentação era falsa? Isso, a documentação era falsa. E o pirarucu é um pescado que permanece no defeso durante o ano inteiro. O responsável pelo pescado, Almir Correa, foi levado para a delegacia e vai responder em liberdade. Os peixes serão doados para duas instituições de caridade. Em Parintins, a polícia prendeu Sávio Farias, considerado braço direito de um dos traficantes do município que já está preso. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Alô, amigos do Boletim Tempo. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, onde há poucos minutos a polícia civil apresentou Sávio Guimarães Farias, 22 anos. Ele é natural da cidade de Manaus. Ele foi preso, envolvido com o tráfico de drogas aqui em Parintins. Ele é o último dos integrantes da quadrilha comandada por um cidadão que atende pela alcunha de risca-faca. Sávio, o Savinho, foi preso na invasão do loteamento Pascoal Alágio, na zona oeste da cidade de Parintins. Em poder do traficante, a polícia prendeu uma grande quantidade de maconha, tipo skunk, uma balança de precisão e dinheiro da venda de drogas naquela zona da cidade. O delegado Adilson Cunha, que comandou a operação que resultou na prisão de Savinho, conversou com a nossa reportagem. É positivo. Nessa manhã, nós tivemos a felicidade de cumprir nossa diligência lá e chegarmos até a residência do Sávio, onde o mesmo se encontrava no local. Não ofereceu resistência. E, ao adentrarmos na casa dele, encontramos ainda uma porção de maconha, o skunk, dois celulares, balança de precisão, ou seja, tudo confirmando realmente que ele fazia parte daquela quadrilha, liderada pelo risca-faca. E agora todos estão na cadeia. Sávio Guimarães Farias estava com a prisão preventiva decretada pela Justiça. Segundo a polícia, era ele o braço direito do traficante Anderson José Lima de Albuquerque, 34 anos, o risca-faca, que já está no presídio local. Aí está, portanto, mais uma ação vitoriosa da polícia no combate ao tráfico de drogas aqui na ilha Tupinambarana. De Paritins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E nesse domingo, um navio chegou aqui em Manaus. É a temporada de cruzeiros que está só na metade. A expectativa é de que este tipo de turismo ingeste 30 milhões na economia aqui do Estado. O navio Frank, que saiu de Lisboa, Portugal, chegou aqui em Manaus com 66 ingleses e alemães a bordo. A recepção foi no Rodway, com o folclore da terra. E animou tripulantes e passageiros. Essa turista da Alemanha disse que está aqui pela segunda vez. O navio que ela veio tem 114 metros de comprimento e capacidade para 318 passageiros. É provável que mais gigantes deste porte venham para cá. A temporada de cruzeiro vai até maio do ano que vem. São esperados pelo menos mais 23 navios aqui em Manaus, com um movimento de 21 mil turistas. Isso deve representar na prática uma injeção de 30 milhões de reais na economia local. Nem toda vez o navio fica em Manaus, mas o turista fica. Então a injeção na economia é calculada em torno de 30 milhões de reais, porque às vezes o turista salta em Manaus e continua a sua viagem e volta de avião. Ou às vezes ele vem até Manaus e fica aqui 3, 4, 5 dias fazendo o turismo da Amazônia. Daqui de Manaus, o navio Frank vai para Parintins. Lona diz que vai levar na lembrança dessa viagem a tranquilidade. Não é, daqui ainda tem muita água pela frente. Esse navio é conhecido por fazer viagens pelo ambiente frio da Antártica. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa agora e também no Jornal em Tempo que a partir de hoje começa às 17h20. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho